Muitos de vocês não entendem, mas a tua vergonha vai te deixar pobre, vai te deixar no mesmo canto. Muitos de vocês tem vergonha e o que eu recebo de mais perguntas, como perder a vergonha de vender na rua? Exatamente o que eu vou falar para vocês hoje. E espero muito que vocês prestem atenção, porque só depende de vocês e de mais ninguém. Porque enquanto vocês ligarem para a opinião dos outros, ligarem para o que os outros vão falar de você, olhares principalmente das pessoas que se diz seus amigos, principalmente das pessoas que estão dentro da sua casa, familiares, que se diz seus parceirão, vocês têm medo de fazer o que tem que ser feito. Enquanto vocês tiverem vergonha, vocês não vão prosperar, porque a vergonha ela te limita. Ela te limita de fazer várias coisas. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu não quero chegar a lugar nenhum. Só quero que vocês entendam que só depende de você. Só depende das suas escolhas e principalmente da sua decisão. Não depende de mim e sou, eu sou aqui, apenas um instrumento de Deus aonde posso falar minha experiência de vida para vocês. E muitas das coisas onde vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi e te colocando no caminho certo, que é o trabalho. Muitos de vocês pensam que as coisas são fáceis na vida e as coisas não são fáceis na vida. A única coisa que vai se tornar fácil na sua vida é quando você tomar a atitude. A atitude de não ligar o que os outros pensam de você. A atitude das coisas a começar a andar na sua vida. A única coisa, quando eu tomei a decisão de vender na rua, eu falei, gente, eu para mim mesmo, mas eu estou falando para vocês. Eu falei, cara, eu não quero mais essa vinha de CLT. Eu preciso buscar outras coisas. E eu vou vender na rua. E eu não estou nem aí com o que os outros pensam de mim. E eu falando comigo mesmo. E aí, eu fui. E vi o resultado. É maravilhoso. A gente faz o nosso horário ali. Claro que... Tipo, tem umas estratégias de horário, né? Mas você escolhe o seu horário. Você não precisa estar refém de ir lá, ter que bater o cartão. Alguém olhar de cara feia. Principalmente os baba-ovos de plantão de CLT, né? Porque o que mais existe aí é baba-ovos, dono de empresa. Que quer ser o dono de empresa, né? E... Destrói muito o relacionamento com os outros funcionários, né? Isso me fortaleceu muito, sabia? A sair e acreditar em mim. E aí, quando eu fui vender, eu falei, eu vou vender. Eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim. Certo? Claro que... O que eu passei na vida me ajudou. Eu creio que sim. Tipo, o que eu já aprontei na minha vida, enfim. Sabe? De não ligar porque os outros pensam ou deixam de pensar de mim. Porque eu coloquei na minha cabeça, mano, ninguém me paga mais conta. Se eu quero prosperar, eu tenho que sair daqui. Se eu quero evoluir, eu tenho que acreditar em mim. E muitos de vocês não acreditam em vocês. E como que vai prosperar dessa forma? Sendo que vocês não acreditam em vocês. Ou vocês mudam esse pensamento, meu dico e seus. Ou então, você vai vender o seu tempo. O que é mais precioso. O seu tempo para alguém. Você vai vender as suas horas do dia para alguém. Você tá entendendo, velho? Um de vocês fica refém de não acreditar em vocês. Não acreditar na venda na rua. Eu não falo só no senão, não, filho. É você trabalhar na rua. Você trabalhar para você. Um monte de vocês não acreditam. Porque você fica nessa falsa ilusão de aposentadoria. Sabe? E lembrando que isso é uma pirâmide. Se você estudar bem sobre isso, vocês vão entender que é uma pirâmide. E muitas pessoas estão se levantando. Muitas pessoas estão se levantando. E saindo a não querer mais trabalhar de CLT. E quanto mais pessoas se levantam e não tem mais empregados. Quanto menos empregados tem, sabe? De carteira assinada. A chance de você se aposentar está diminuindo cada dia mais. Porque muitas pessoas estão se levantando e entendendo que a CLT não presta. Muitos vão entender essa mensagem. Muitos vão entrar aqui e sair aqui. O que eu fiz? Eu meti o louco. Eu falei, ninguém paga minhas contas. Ninguém está nem aí para mim. Só é eu que posso mudar meu jogo. O que eu tenho que fazer? Correr atrás? O que eu tenho que fazer? Fazer por onde? O que eu tenho que fazer? Trabalhar nos meus planos. Eu não estou falando para você não passar por esse período de CLT. Principalmente para vocês que nunca trabalhou na vida. Eu até recomendo você arrumar um emprego de carteira assinada. Sabe por quê? Para saber como é o movimento lá fora. Para saber como é o trabalho. Para saber principalmente como você vai se portar na empresa dos outros. Porque se você se portar na empresa dos outros de qualquer jeito. Você não vai se levantar para a sua empresa. Você não vai ter esse tique de se levantar para a sua empresa. Em todas as empresas que eu passei. Eu mantia elas como que fosse minha. Eu dava dicas. Eu trabalhava até mais tarde. Eu fazia coisa que não era para mim fazer. Muitas das vezes. Apresentava coisas novas. Então eu sempre agi. Como que elas fossem minhas. Sabe? Eu carregava elas assim. Entende? E eu falava. Mano, eu tenho que cuidar aqui. Eu gosto daqui. Eu tenho que cuidar daqui. Então por isso que eu falo que eu até recomendo. Para você que nunca trabalhou na vida. Porque se você não dá o melhor nas coisas que não é sua. Você não vai ter aquele start de ter a sua própria empresa. Ou terá esse start e não dará o sangue. Não dará o melhor para você mesmo. Sabe? Ou até mesmo para seus colaboradores. Entende? Então é um aprendizado que eu obtive na CLT. Eu não crucifico não. Muito pelo contrário. Aprendi muita coisa. E levo isso para a minha vida. E levo isso para o meu futuro. Sabe? Vou levar tudo. Uma experiência que eu passei lá. A vergonha está te travando. Sabe qual é a maldita vergonha que você tem? Enquanto você não destravar isso que foi instalado em você. Porque eu creio muito nisso. Que no teu convívio desde pequena. Você ouviu falar que as pessoas lá na rua, que vende na rua, elas passam necessidades. Elas passam fome. Sabe? Então você não acredita nisso. Que uma pessoa hoje em dia pode ganhar bem. Ter uma qualidade de vida. Gente, um salário mínimo é R$ 1.400. Não é nem R$ 1.500. Hoje um salário base. Um salário base. Não chega nem em R$ 2.000. É R$ 1.900. Uns quebrados. Fora os descontos que vêm. Que as pessoas se iludem. E acham que a empresa que está pagando. Mas todos os benefícios. É o empregado que paga. Eu não estou falando aqui para te magoar não. Mas é uma coisa certa. A vergonha vai te deixar pobre. Porque você estar em um lugar onde não quer estar. Isso é frustrante para a vida. Enquanto você não se levantar. Eu estou falando isso para muitos de vocês. Que quer trabalhar para você. Que quer trabalhar na rua. Que quer ter melhores condições. Qualidade de vida. Eu estou falando isso para você. Que pensou. Caramba. Eu estou prestes a largar tudo. Vou trabalhar para mim. É para você que eu estou falando isso. E você tem que se levantar. A vergonha vai estar te levando aonde? A vergonha não vai te levar a lugar nenhum. Vergonha é você passar veneno e não ter nenhum puto no bolso ali no armário. Abrir o armário e não ter o seu pão. Não ter um açúcar, feijão. Sabe? Vocês tem que colocar na caneta isso. O que vocês querem na sua vida. O que vocês acreditam para vocês. E meter o louco. Dando-se o que os outros pensam. O tanto de pessoas conhecidas. Que eu não falo o que é amiga. Conhecidas, né? Conhecidas. Dá uma quebrada. Que virou a cara para mim eu vendendo o sinal. E eu dava risada. Falei, glória a Deus. Mais um. Menos um. Menos um. Menos um na minha caminhada. Menos um para me falar um oi. Menos um. Menos um. Sabe? Eu sempre olhei para o céu. Na mesma hora. Falei, glória a Deus. Com esse sorriso mesmo. Só de pensar. Já dá uma felicidade. E pensar que ao mesmo tempo. Eu já estava indo embora. Com o meu resultado no bolso. Sabe quanto um CLT ganha? Uma diária de CLT. É 50 compro. 50 reais. 50 reais. Você ganha. E compra um pacote de arroz. Um pacote de feijão. Um açúcar. E nem dá para o café. Hoje em dia. 2024. As coisas não estão fáceis. Eu não estou falando que. A venda na rua. Vai mudar a sua realidade. É você que vai mudar a sua realidade. É as suas atitudes que vão mudar a sua realidade. Entende? Mas trabalhando na CLT. Ganhando esse um salário mínimo aí. Isso, mano. Ninguém merece. Eu já passei por isso, tá? Eu falo. Eu já passei. Eu ganhava menos na época ainda. Era mil. Vixe. No último emprego. Era mil e quatrocentos. Pra você ver. A tristeza. Aquilo ali foi a gota d'água pra mim. Eu só agradeço a Deus. Pela minha força de vontade. Por acreditar mais em mim. Por acreditar nos meus projetos. E eu. Por levantar a cama. E ir buscar. E fazer. E prontar. Eu desejo a todos vocês que. Pensam. Que é vergonhoso vender na rua. Olhe pra dentro da sua casa. Olhe primeiro. O que você tá fazendo? Será que não é mais vergonha. Passar necessidade. Passar veneno aí. Ou do que você tomar uma atitude. Que pode mudar tua vida. Mudar tua mentalidade. Claro que você precisa levantar e ir trabalhar. Não tem jeito. Lá no CLT você vai forçado. E aí trabalhando por conta. Você tem que ir. De qualquer jeito. Claro que você. Não quiser ir também. Tá tudo certo. Mas só não ganhará. Fica a reflexão aqui pra vocês. Se levantem. E busquem coisas melhores na sua vida. Tome a decisão. Essa vergonha aí. Vou te deixar no mesmo canto.